Olá a todos vocês que estão ligadinho aqui no Alho Resonado com as Irmãs Rap no passo a passo, hein gente? Hoje, pra minha alegria, como vocês aí de casa, estou conhecendo aqui a professora Ana Paula, que dá aula lá na mansão das artes, e hoje ela vai ensinar aqui uma peça lindíssima pra gente. Bom dia, Ana Paula, tudo bom? Bom dia, Fátima, tudo bem? Ana Paula, o que você vai nos ensinar hoje? A gente vai ensinar pra vocês um quadro decorativo, que você pode usar tanto na mesa, quanto na parede da sua casa, pra receber os seus amigos. Que prazer, viu? Muito obrigada, prazer é todo meu. Pra ensinar o passo a passo aqui, que você trouxe uma peça belíssima, que vai dar pra você prestar bem atenção de casa, e através dessa fazer várias peças, é isso? Isso, essa aqui é só uma ideia inicial, né? A partir daqui você pode recriar o projeto, que a gente sempre dá dicas pra que você aí em casa faça o teu trabalho da melhor forma possível. Ai, que bacana. E sobre os materiais, é melhor você ir dando no decorrer, como... A gente pode fazer no decorrer, Fátima. Eu vou estar usando, basicamente, tintas, colas e recortes. A laser, né? A laser, são recortes da laser. Papéis de scrapbooking, com eles eu também vou fazer algumas flores decorativas, pra agregar valor aqui ao nosso trabalho. Ai, que bacana. Tô ansiosa, viu? Que bom. Escuta, Ana Paula, você tem beijo, hein? Tenho, tenho sim. Quero mandar um beijo pra Jane, lá da mansão, pro seu Manuel, pra minha pequenininha Paloma. Filhota, um beijo pra você e um beijo pro papai também. Papai, um beijo. Eu mando beijo pra todos vocês, né? Hoje eu já faço assim, ó, fechado. Ai, um beijo pra todas as alunas, né? Isso, senão eu vou apanhar quando chegar nas aulas. Um beijo pra todas as minhas meninas lá. Paula, beijo. A gente vai ter um passo a passo super bacana. Mas o que que precisa, gente? O nosso alimento espiritual, que é muito importante em nossas vidas. Nós tomamos no café da manhã, almoçamos, o café da tarde, jantamos. E por que não alimentar o nosso espírito, né? Nossa alma. E hoje, gente, eu senti aí no coração, e eu peço a vocês que meditem e oram no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em paz dos verdejanos e leva-me para junto das águas de descanso. Gente, leiam tudinho o Salmo 23, medita nele, que ele vai falar muito ao seu coração. E depois dessa palavra tão linda, maravilhosa, vamos rapidinho para os nossos apoiadores? E já, já estamos de volta. Bem, a gente está de volta com os nossos apoiadores. Você que ligou agora aqui, ó, eu não passo a passo com as irmãs velhas. Hoje eu estou com a professora Ana Paula, ela dá aula lá na Mansão das Artes, e ela vai nos ensinar aqui a pintar agora, né? Isso. O MDF. E eu fiquei assim, boba mesmo, sabe com o quê? Que essa tinta que ela está usando, cobre o laser, gente, que é muito difícil, né, Ana Paula? Isso. Essa tinta que nós vamos trabalhar aqui, Fatima, ela é uma tinta de restauro. Ela, na verdade, não é uma tinta para o MDF. Ela é uma tinta para você restaurar móveis. Então, assim, você tem aquele móvel antigo em casa que você quer restaurar? Faça aquela limpeza, uma leve remoção do teu verniz ou da sua cera, dá uma lixadinha e com uma de mão eu te garanto a cobertura total do teu móvel. Então vamos lá? Vamos passar a passo? Vamos lá. Então eu vou fazendo uma plaquinha de MDF para mostrar para vocês como a cobertura é perfeita. Nós podemos fazer com o rolinho de espuma, como também com o pincel. Então eu vou fazer com o pincelzinho macio. Você vai trabalhar a tinta direto no pincel, uma camadinha farta, tá? Foi o que eu fiz nessa plaquinha. Essa plaquinha, ela é cortada laser. Então essas laterais dela, toda escura, tá? Então assim, na parte escura eu dei duas de mãos. Aqui na frente só uma, tá, Fatima? Dessa forma, ó. A gente vem com uma camadinha farta. Você vai notar que ela fica meio marcadinha, mas no decorrer da secagem, essas marcas somem automaticamente. Ah, ela não fica então com essa marcação. Porque geralmente, quando você usa uma tinta, ela é um pouco mais, como que de rala, né? Mais rala, mais fluida, né? Aí ela fica com aquela marcação, né? Isso. Aqui, à medida que ele vai secando, olha, ele vai baixando essas marcas e essas marcas vão sumindo. Já deu para eu sentir que ela é bem grossinha. Olha a cobertura dela, né? Ela é tipo de um gel, né? É, ela tem um acabamento acetinado. Ela é uma acrílica acetinada. Então, ela também te libera de passar um verniz ou alguma coisa. Ah, isso é tão bom, gente. Porque tem pessoas que não podem usar muito verniz, né? É, apesar... Tem o verniz à base de água, né? Isso. Eu, particularmente, gosto de um acabamento. Sobre o... Na finalização da minha peça, eu sempre passo uma serinha. Tá? Eu gosto. Eu acho que o acabamento fica mais bonito. Mas ela tem um toque acetinado. Se você observar aqui, ó... Você tem a sensação de que eu passei alguma coisa, mas eu não passei nada sobre a tinta. Certo. Nada, tá? Aí eu dei uma de mão. Uma de mão, só aguardar a secagem. É rápida a secagem? Se você achar rápida, é a base d'água. Ela também é a base d'água, tá? Então, ela vai ficar perfeita. Essas manchas, ó... À medida que ela vai secando, tá vendo? Ela já vai baixando. Certo. As marquinhas, tá? Então, ela vai ficando perfeita. Por que que eu usei ela nesse quadro? Apesar dela ser uma tinta pra móveis. Eu usei ela porque eu queria fazer um trabalho rápido e de cobertura imediata. E as cores também estão espetaculares, né? Elas são bem alegres, bem vivas. Tá bom, Fátima? Claro. Então, eu trabalhei com elas aqui. A mesma coisa eu fiz com todos os recortes que eu vou usar. Eu vou trabalhar um recorte de borboleta, eu vou trabalhar um recorte aqui de texto, né? Porque a nossa vida sempre é melhor com os nossos amigos, né? O amigo é aquela família que a gente escolhe, não é verdade? Então, aqui, olha, eu usei essa frase bem bonita que a Janine tem lá na mansão, tá? E usei recortes a laser diversos. Você pode usar o que você quiser. Então, tudo isso você encontra na mansão das áreas. Tudo isso você encontra na mansão. Vamos lá? Vamos lá. O recorte, você pode trabalhar de várias formas. Aqui eu trabalhei um rolinho de espuma. Opa, opa, opa. Bem carregadinho. E levemente, ó, eu não ponho pressão. Eu vou só cobrindo levemente aqui, ó. A minha... Dá uma certa leveza na sua mão na hora de passar. Bem levinho, ó. E ela já pegou bem, né? Já pega na primeira camada. Bem leve, até porque eu não quero que preencha os vãos do laser. Eu quero essa parte escura pra dar esse ar de sombra. Isso. Eu gosto bastante desse ar de sombra. Nada impede que você... E uma única mão. Uma de mão, olha só. Tá vendo? Quando você segura o rolinho na ponta dele, ele fica mais leve. Olha só. Verdade. Rapidinho. Ele tá seco e a gente já pode trabalhar. Com bonito. Assim eu fiz, Fátima, com todos os meus recortes. Tá? Então, todos os recortes. A laser, o que que a Ana Paula fez? O mesmo processo que ela te ensinou nesse aqui no passo a passo. Isso. Ela vai usar a gaiolinha, né? Eu trabalhei o amarelo. O amarelo, por ser um pigmento puro, é sempre legal dar duas demãos. Esse eu aconselho sempre duas. Porque ele vai dar uma... Uma sombrinha do fundo. Certo. Ou se a peça é muito escura, tiver muito escuro, trabalhar um clarinho embaixo. Tá. Uma demão no branquinho e depois vem com ele. Na nossa rosinha, aqui ó, eu pintei ela toda. Eu fiz um fundo clarinho. Você vai pintar essa também? Isso, vou ensinar com essa, porque esse aqui é um aquarelado. Então, vamos lá? Tá? Então, eu peguei aqui um pincelzinho língua de gato, com uma pontinha bem suave. E peguei aqui a nossa tinta café. Com a sujeirinha da tampa, ó. Pouquíssimo. Pouquíssimo, o pincel úmido, tá? E a gente vem trazendo o cabinho. Ó, ela deu um fundo branco, tá gente? Isso, eu queria clarear, tá? Então, nesse aqui eu peguei uma tinta off-white, que é um branquinho. E fiz aqui clarinho. Aí, aqui eu vou clareando ele. Pouquíssima tinta. Pouquíssima. Pincel levemente úmido, tá? Tá. E aqui, ó, vou fazendo as mesmas coisas. Com a folhinha. Com o nosso verde oliva, ó. Mesma coisa, bem suave. O pincel língua de gato ajuda bastante, porque a pontinha é arredondada. Lembrando você aí de casa, que ela é uma professora que tá dando aula lá na Mansão das Artes, né? Uma sobreloja, um estacionamento bem amplo, uma gama de produto pra você todinha na área do artesanato. Mansão das Artes. E toda a equipe que trabalha com eles lá também, né? Toda a equipe mesmo. A Socorro, já tem até o nome de Socorro, porque a Socorro... Que ela socorre todo mundo, né? A Rélpia, a Maristela, todo mundo lá. Os professores todinhos de lá são maravilhosos. Isso, tá? Então a gente vai fazer isso em toda a flor. Preenche todinho. E eu vou preencher ela toda. E na ponta dela eu vou trabalhar com o amarelo, que é o mesmo da gaiolinha. Certo. Da mesma forma. Isso aí já não teve segredo, ó. É tranquilo, tá? Já passou direitinho pra gente. A gente trabalha os recortes, deixa ele bem bonitinho, né? Nossa, e tem cada recorte lindo, né? Isso, e a gente não precisa trabalhar ele de uma cor só. É, pode trabalhar com várias cores. Você pode trabalhar com várias cores. Bom, você já trouxe um pronto pra adiantar. Já trouxe um pronto pra dar tempo da secagem, né? Isso, vamos reservando aí. Isso, vamos puxando pra cá. E você vai nos mostrar agora aqui, né, Ana Paula? Isso. Aí eu peguei o meu quadro, eu vou tirar esse daqui pra eu não sujar todo mundo aqui. E já pintou, tá, gente? Ó, as marcas tão sumindo todas, né? Você percebe que as marcas somem mesmo. Então, esse quadro, ele é duplo, né? Ele tem a base. No fundo, eu dei uma de mão do vermelho, tá? Do pop red, uma de mão dele. A frente, eu vou virar pra cá só pra todo mundo conseguir ver. Eu, onde vai papel? O papel é grosso, 180 gramas, que a gente tá trabalhando papel de scrap. Certo. Tá? Eu não pintei. Tá. Eu peguei aqui a minha folha de papel de scrap. Tá? Eu medi aqui. Eu vi que, como eu tenho dois recortes laterais, eu não ia conseguir trabalhar com uma folha só. Com certeza. Então, eu medi aqui o centro da peça. De fora a fora, eu tenho 25 centímetros e meio. Eu cortei o meu papel com 25 centímetros e meio. E marquei essa borda aqui, Fátima, com as mãos mesmo. Fiz essa marcação. Ah, porque esse papel aqui, é aquele papel que você pressiona, ele já faz a marca. Faz a marca, né? Porque ele tem 180 gramas, então você consegue marcar. Tá? Não sei se a gente consegue ver, mas ele faz o vinho, ó. Se ela não conseguir em casa, ela pode colocar essa peça em cima. Você pode riscar e cortar. Um segredo pra ficar legal é riscar e cortar meio centímetro pra dentro do risco. Tá. Tá? Porque aí eu tenho uma margem de segurança aqui, porque aqui a minha borda é maior. Quando eu for colar, ela vai cobrir. Então, corta. Faz a marcação. Corta meio centímetro pra dentro do risco, ó. Tá bom? Vai ficar melhor do que isso? Só isso, gente. Tá? E aqui a gente vai pegar uma colinha de scrap. É. E já passo direto pra colar? Direto na madeira, tá? Depois que eu cortei todo o meu papel. Desço o meu papel. Com uma espátula de plástico. Sempre de dentro pra fora. Isso, do meio pra fora, tá? Tá. Aí a colinha vai sair o excesso. Olha só, eu tenho toda a peça colada. Aí eu fiquei com uma emenda. Porque eu colei a primeira parte e colei minha segunda parte. Certo. Então, eu fiquei com uma emenda. Pra dar o acabamento nessa emenda, eu trabalhei uma rendinha. Que bacana, diferenciada. Tá? Essa aqui é uma rendinha sintética. Mas pode ser uma rendinha de algodão. Se você só encontrar na sua cidade aí renda de algodão branca, tinge ela com um pouquinho de álcool e tinta. Legal. Você pode dar uma tingidinha nela, ela fica bem legal também, tá? Tá. Ó, com a mesma colinha de scrap, que ela é bem forte, eu venho e baixo a minha renda. Eu já tinha colado um pedacinho aqui, pra gente ter a peça inteira. Certo. Tá? Olha só. Aí demora um pouquinho, né? Porque... Tá, uns dois, três minutinhos. Tá? E aí a gente vai ter um tempo de secagem. Depois desse, com outro processo. Aí nós vamos aplicar a parte superior. Então, já vamos fazer a colagem dela aqui. A gente cola ele, tá? Com essa mesma cola, tá? Você pode colar com ela ou com uma super bonder, ou uma cola instantânea que você tem aí. Eu venho com cola em toda a superfície. Isso. Lembrando que todos os produtos que a gente tá trabalhando aqui, Fátima, são a base d'água, tá? Então você pode... Por exemplo, eu que tenho uma menininha, a gente pode trabalhar com crianças, olha. E aí de casa, vocês estão gostando? Então não saiam daí, hein? Que a gente vai rapidinho pros nossos apoiadores e já, já, estamos de volta. E aí, gente? Estamos de volta com nossos apoiadores e olha, tá bacana a aula de hoje, hein? Com a professora aqui, a Ana Paula, que está lá na Mação das Artes. E ela tá nos ensinando aqui o passo a passo, trabalhar no MDF, fazer recortagem de flores, né? Então vamos continuar, Ana Paula? Vamos lá. Aremos na colagem aqui. É, nós colamos a peça principal, né? Já fizemos o... Ó, você vê que rapidinho a cola lá já segurou. Já antecipei aqui, colei alguns recortes. Eu vou te ensinar a colar os outros dois que faltam e a gente parte pras flores, tá? Nossa, isso é bem prática, né? Você já vem direto com a cola. A mesma cola, a mesma cola a gente trabalha tudo, tá? Um pouquinho de cola, de scrap, a mesma cola. Você vê que eu não mudei nem a cola, né? Já vai pôndo um pouquinho. O adesivo é bem pouquinho, tá? Ah, vazou um pouquinho. Não se preocupe porque a cola, quando seca, fica totalmente incolor. Certo. Ela dá aquela transparência, né? Isso, fica totalmente transparente. Fixa aqui um pouquinho na posição, tá? Vou fazer a mesma coisa com a minha gaiolinha. E agora tá super fácil, gente, você fazer um quadro decorativo, né? Aqueles... Pode fazer também suporte pra chave. Suporte pra chave. Você pode fazer uma placa de maternidade diferenciada. É muito fácil. Né? Pra gente sair daquela coisa que comumente as pessoas usam, né? Com recorte a laser. Isso, olha, eu vou aplicando aqui. A disposição dos recortes é muito pessoal, tá? Você escolhe como você gosta. Eu gostei dessa disposição. Mas isso não quer dizer que aí em casa você não possa mudar, ou não possa mudar os recortes. Aqui é um... Vamos lembrar sempre que aqui a gente tá dando uma ideia pras pessoas de casa, né, Fátia? Nossa, e olha, enquanto ela fez essa colagem aqui, eu quero dar um recadinho importante pra você de casa, gente. Então, você já colou aqui, né? Isso, eu colei os apliques enquanto você tava dando seu recortadinho. Ah, deixa eu mostrar esse daí que você tá pegando. São as pérolas adesivas, olha. Olha, isso aqui, olha, enriquece um monte de trabalho. Isso. E tem lá na Mansão das Artes. Como eu disse, pra você que ela tem uma gama de produto pra você todinha na área do artesanato. Tá, olha aqui, ó. É o que ela tá usando aqui. Eu vou trabalhar toda a decoração. Você vai aplicando pérolas onde você quiser, amor. Então, a Marta, a Marta tem hora que ela tá 120, passa pra 220. Você já tá acostumada aí de casa, né, Camara? Calma, calma. Eu sou acelerada também, né? Você também já tá. Vamos lá, com calma, então. Vamos lá, com calma. Aqui, ó, eu optei por cobrir a emenda da renda, tá? E aí, eu fiz três tirinhas aqui, ó, de pérolas. Essas pérolas, eu vou colocar não só aqui embaixo, mas aqui em cima também, tá? Então, porque às vezes você faz uma peça na sua casa, e eu não sei porquê, porque acontece isso comigo também. Então, por isso que eu falo, não sei porquê. Às vezes, fica aparecendo um detalhe, eu falo, meu Deus, eu vou ter que desmanchar tudo. Não, olha, existe essas pedrinhas, é, pérola, né? Pode ser estrasta, pode ser pedrinha, pontinha de luz, o que você quiser. Coloca, dá nem te enriquecer a sua peça, você não perdoa a sua peça que tá pronta. Não, não perde, usa pra acabamento. É isso mesmo, a gente tem que sempre renovar, né? E a pessoa, ela é inteligente, às vezes você fala, não consigo, eu não consigo, porque você nunca começou a fazer. Porque a partir do momento que você pôr a mão, começar a fazer, é uma coisa, assim, instantânea, é uma coisa de Deus, né? Aí você vai tendo novas ideias e vão ir. A criatividade, ela vai sendo aflorada à medida que você exercita, tá? Ah lá, tá vendo? Eu costumo dizer pras minhas alunas que não é porque você tá iniciando agora, que você não tem ideias. Não é, a ideia vem à medida que você vai trabalhando. Com certeza, é maravilhoso isso. É, como tudo na vida da gente, aquilo que a gente exercita, melhor vai ficando, né? E eu quero dizer mais, você que tá em casa aí, que fala, poxa, eu não consigo um emprego, o que eu faço? Começa a fazer o artesanato, leva nessas bolsinhas aí, que vende mais em conta, perece pros seus amigos, não desanime, gente. Isso é muito importante na sua vida. Hoje em dia, o artesanato é uma fonte de renda na vida da gente, né? Com certeza, tem criança pequena, não pode sair pra trabalhar. Exatamente. Vai aí, larga de ser preguiçosa. E eu te conto sinceramente que comigo foi assim que aconteceu, tá? Exatamente assim. Como nos ligou de Pernambuco uma moça que tava desesperada, não sabia o que fazer. Aprendeu com a Marta a fazer o biscuit pela TV, o passo a passo. Começou a fazer chaveirinho, gente. Já nos ligou que graças a Deus deu tudo certo. Não tem nada melhor do que a gente receber um feedback desse no nosso trabalho, não é? Nossa, a gente é o maior presente da vida pra nós. Olha só, aí eu vou usando as pérolas. Olha, tá vendo, ela vai trabalhando. Você vai trabalhando elas aqui, ó. Vou colocando aqui no meio das florzinhas pra dar mais vida aqui no trabalho. As pessoas ficam pedindo pro seu ouvir, dá uma luz, o que eu faço? A luz tá aqui, ó. Só você começar, hein? Isso mesmo. E aí eu vou decorando todinho, né? Vai decorando todinho, isso. Olha como enriquece, gente. Ela já vai ficando linda, né? Já, depois eu vou levantar pra elas. Isso. Aí, eu fiz também umas florzinhas de papel. Tá? Com sobrinhas de papel de scrap que eu tinha em casa. Que calhudo eu encontrar com as mesmas cores aqui. Tá? Eu fiz essa florzinha. Eu vou ensinar vocês a montar essa florzinha. Você pode pegar um moldezinho, recortar, usar aqueles furadores prontos, tá? É, que tem já um próprio cortador. Isso, tem um cortador pronto. Mas só tem vários, né? Tá, eles tem também, tá? Então, a gente vai pegar. Esse aqui é o cortador de hélice, tá bom? Tá. Então, eu vou pegar ele. Depois que eu cortei. Pra gente ter uma florzinha bem legal, pelo menos cinco pétalas. Certo. Eu pego uma pinça de artesanato. Eu vou segurar a florzinha. Apertar e girar a pinça. Gente, por isso que eu falo, que a gente nunca sabe tudo. É mentira quem fala que sabe fazer tudo. Isso, olha só. Segurou de novo. Olha pra bonear com a pinça. Segurou. Girou. Certo. E eu vou fazer isso em todas as pétalas, tá? Vou um pouquinho mais rápido aqui. E o papel também ajuda que ele suporta, né? Isso, ele aguenta. Ele aguenta. Isso, aí eu já vou dando um movimento nela. A que vai sobre ela, eu vou girar ao contrário. Aquela eu girei pra direita, pra esquerda. Agora eu vou girar pra direita. Que bacana. E assim eu vou fazendo em todas as pétalas. E você pode fazer assim, aproveitar todos os papéis que você vai usar? Pode. Isso, não pega papel igual não. Tenta mesclar mesmo, pra dar um efeito bem legal, tá? Aqui eu já tinha boleado umas três, eu vou montar pra gente ver como fica linda. Com a mesma colinha de scrap, no centro da minha flor, eu ponho um pouquinho de cola. Eu vou vir com uma folha de cor diferente e eu vou deslocar. Certo. Pra que elas tenham movimento. E assim eu vou fazendo com as demais. Vou colocar essa invertida de novo. Sempre deslocando as pétalas pra que a gente tenha esse efeito. Certo. Tá? Aí ela vai dar naquele resultado. Isso, mais uma aqui. E mais uma. E por cima, eu peguei uma rosinha pronta. Uma rosinha pronta, ela já é vendida pronta, sim. Aí, tá bem? E botei aqui no centro. Podia ser uma pérola grande? Podia. Podia, tá? Tá. Aí a gente tem o tempo de secagem. E aí, ó. E você já trouxe pronta, que é só a gente fazer a colagem. E a gente dá um movimento nela depois, tá? Ela vai ficar secando aqui. É lindo, super fácil, gente. E eu trouxe mais duas prontinhas. No fundo dela, eu ponho a mesma cola e vou arrumar um cantinho pra ela. A minha eu quero uma aqui. Vou apertar bem e dar movimento nas minhas pétalas. Outra aqui. E vou dando movimento. Aí, eu fiz toda essa montagem e ainda achei que tinha um cantinho aqui faltando. Eu peguei o meu papel no verso dele e recortei duas borboletas. Tá, ó. Recortei duas borboletas de tamanhos diferentes. Vou dar um leve movimento nela. Com uma fitinha pra dar uma altura, eu vou colar ela aqui. Peguei uma menor e fiz o mesmo trabalho e colei outra aqui. E eu tenho a sensação de ter uma borboleta voando aqui dentro do meu quadro. Gente, olha só. Na simplicidade, do passo a passo. No corpinho dela, olha só. Eu posso colocar. Olha como que ela fez esse quadro aqui, como ele ficou lindo, gente. Como a ideia é fazer um quadro diferenciado, esse quadro, Fátima, a gente pode colocar num suporte, como é a proposta que eu te trouxe aqui. Posso pegar aqui? Pode, porque você pode usá-lo não só na parede, você pode usá-lo na mesa. Olha, esse daqui, ó. Tá vendo que vocês estão vendo? É esse daqui que ela pode levantar aqui na minha na cauda. Isso. E aí a gente colocou num suporte de MDF também. Posso mostrar? Olha só. Que legal. Ó, se você quiser também pendurar como quadro, também pode. Só colocar um ganchinho e colocar na parede. Certo. Ou se preferir, você pinta. Nossa, e fica uma cor bonita mesmo, né? Fica lindo, né? Você vê que eu trabalhei sempre os mesmos tons, mas mesclando bastante. Ficou uma coisa bem colorida. True Colors. É a nossa tinta Restauro. Que coisa boa, gente. Acrônica base de água. Fiquei contente mesmo. Parabéns, viu? Porque ela não deu, não manchou a peça. Não, não. Como você mesma falou no começo. Isso. E não mancharia e não manchou mesmo. Usou essas folhas aqui. O Scrap, né? Da MitoCart, que ajuda bastante o trabalho. E tem várias lâminas dessa. Tem várias lâminas. É assim, temos linhas infantis, linhas vintage, linha de cozinha. Tem várias linhas aí. É só você escolher que te agrada e vamos trabalhar. E fazer uma coisa que combine, né? E não é uma peça cara. Isso é o melhor. Então, você de casa pode começar a fazer. E depois nos liga aqui para as irmãs app. Visita nosso Face também das irmãs app, tá bom? Olha, amei a sua aula. Obrigada. Muito bacana, passo a passo. Tenho certeza que elas de casa gostaram. Que foi bem explicadinho, direitinho. Eu digo assim, naquela simplicidade, sem complicar a sua cabeça aí, ó. E aprende. Isso. Uma peça bem elaborada, mas simples, né? Meu Deus abençoe aí, que amém de sua vida, tá bom? Gente, vocês que gostaram, hein? E que não gostaram também. Não percam, na próxima quinta-feira, às 11h30, mais um programa das Irmãs App. Fiquem com a grande... E aí E aí E aí E aí